Fala galera, beleza? Eu sou o Adin, estou aqui de volta trazendo pra vocês aqui mais um mod Addons Texturas e tudo que eu encontrar de bom, né? Eu trago aqui pra vocês e hoje a gente vai testar aqui um mod, né? De potes, né? Vasos Bom, o defeito desse... desses frascos aqui, galera, eu vou testar aqui com você o vazio, entendeu? Que é o seguinte, ó, é pra você guardar coisa nele, né? Mas você não tem como guardar coisa nele, acho que não, né? Deixa eu testar aqui, tipo... Colocar? Não Não tem como colocar não, mano, deixa eu ver, é... Madeira? Não, não tem como colocar, galera, tá vendo? Não tem como colocar, é só uma textura, parece Vaso, né? Vase É... Tem que escrever o nome dele, né? É que tá meio bugadinho esse daqui, ó Deu bugadinho, ó Não sei porquê, acho que ele deu um defeitinho aí, mas os outros estão tudo pegando, mano É, eu acho que tá pegando, vou tirar daqui Bom, pra você pegar isso aqui, galera, você tem que fazer o seguinte Você tem que botar a barra... barra give, espaço, arroba S, que é pra você Espaço de novo, bota a vase e dois pontinhos, vase de novo, underline e o nome Que vai aparecer, entendeu? Vai aparecer o nome lá pra você completar Vou deixar aqui também, ó, um... aqui do lado aqui, uma foto Né? Que eu não vou mostrar aqui que eu tô jogando com o controle, galera Mas eu tô jogando pelo celular, eu tô usando o controle, então não tem como mostrar aqui pra você, entendeu? Mas é bem interessante, mano, isso aqui, ó, é bem interessante, ó Vou mostrar aqui pra vocês aqui o restante dos vasos, ó Aqui, ó Ó, esse aqui guarda... madeira, né? Aquela madeirinha lá, ó Esse aqui guarda... esse aqui serve pra decoração, mano, entendeu? Uau, madeira também Esse aqui... é... barril, né? E esse... madeira também Esse aqui também é madeira E esse... é estante de livro, mano, é só Esse aqui é... tijolos, né? Esse aqui é... é... mesa... mesa de mapas, né? Pra você criar mapas Vamos colocar aqui os outros aqui, ó Vai ser um vídeo bem curto, né? É só pra eu achar... eu achei interessante, galera Achei interessante esse daqui Aí eu decidi trazer pra você, entendeu? Tá aí, ó Esse aqui guarda... madeira Madeira E... não, esse aqui é pedra, beleza Esse aqui é... baú, mano Olha só Caraca, muito interessante, mano Muito interessante isso, mano Interessante demais, cara Então, galera, é o seguinte O Double de Tão de Discord, pesquise lá O nome lá é Vase Adams Esse nome aqui, ó Desse bloco aqui, tá vendo? Esse bloquinho aqui, ó Vase Mod Ou Adams também Ou... ou você pesquisa lá Frasco, entendeu? Frasco Ou depósito, entendeu? Coloca... eu vou colocar esses três nomes Que é Vase Frascos E depósito Beleza? E aí de ter uma decoração também, galera De decoração achei bem bonitinho aqui Pra trazer pra vocês Espero que você tenha curtido o vídeo Quem não sabe pesquisar no Discord, mano Vou deixar um vídeo aí no card Pra vocês tá conferindo, né? Mas é bem fácil É só você ir lá na lupa do Discord E pesquisar lá, mano O nome do mod Que ele vai tá aparecendo Lá pra vocês Aí vai aparecer ele lá E você Clica no link E vai direto pro Mediafire Que é o Download, entendeu? Mas tá aí Achei interessante Trazer aqui pra vocês aqui Então é isso, eu sou o Andinho E te espero no próximo vídeo, galera Falou!